Olha o Jair da Costa, recebeu do Hermes contra o São Paulo, corta o zagueiro Sérgio Valentim, goleiro do São Paulo, saiu mal, Alcindo Bugri, marcou de cabeça, veja de novo, grande Alcindo da Copa de 66 revelado pelo Grêmio de Porto Alegre, tá aí o Alcindo. Agora o Edson Cegonha, recebeu do Fornã, encostou pro teto, ponta bateu, bora desviou na zaga do Santos, sobrou pro Zé Carlos, marcar o Zé Carlos Serrão. Final na vida Belmiro em 73, Santos 1, São Paulo 1, tá aí o empate do Zé, em cima do Claudio, hein, Zé Carlos Serrão hoje é técnico.